Pessoas que são médias, ou são sacerdotisas, ou têm dom, elas sentem aperto no coração como se fosse um aviso. As palpitações no coração poderão existir por diversas formas. Até uma carne com hormônio que você come dá palpitação. Por exemplo, um boi morre enforcado, se a pessoa comer aquela carne daquele boi, o coração acelera, porque a carne vai entender que aquele hormônio é da pessoa. Então, existem problemas emocionais, pressão alta, vermes, lombrigoides, problemas emocionais que foram passados, perca de alguém, que podem dar uma arritmia no coração. Mas também existe uma arritmia, um tipo de palpitação espiritual. Tem a palpitação espiritual e tem um aperto espiritual. Mas é sempre bom tomar um chazinho de hortelã, um suco de maracujá com casca. Mas, se repetir muito, possa ser que não seja espiritual, mas seja material. Falta de amor, falta de beijo, falta de exercício. A ver a pessoa fica só na frente da televisão, do computador, não dá uma caminhada. Essas coisas tudo podem contribuir para ter uma palpitação no coração. E o espiritual também. Mas, como as coisas são misturadas, só você vai saber qual é a origem. Se ficar repetindo toda hora, não é espiritual, pode ser material. É material de quê? Aí tem que procurar um médico para ver. Mas confie em Deus, Deus é a tua saúde. É, ok? Mas, presença de espíritos também pode dar palpitação. Mas, presença de espíritos também pode dar palpitação.